Oi, tudo bem com você? Esse canal é Maru Agropecuária com Maru Pernambuco Maru Agropecuária com Maru Pernambuco Estamos aqui em Itacaimbó, Itacaimbó Num parque aqui, certo? Num parque de vaquejada, num parque de vaquejada Aqui no centro de Itacaimbó, aqui é Itacaimbó Rio Pujuca ali, aqui é Itacaimbó Nesse canal Maru Agropecuária com Maru Pernambuco Eu sou Maru, direto de com Maru para o mundo Então eu sempre estou filmando um parque de vaquejada Você já deve ter visto aí vários parques de vaquejada, né? Aqui é o parque de vaquejada aqui, olha Santo Antônio, parque de vaquejada Santo Antônio Aqui em Itacaimbó Itacaimbó, Pernambuco Parque de vaquejada Santo Antônio Você que não conhece meu canal Esse canal é Maru Agropecuária com Maru Pernambuco Maru Agropecuária com Maru Pernambuco E hoje estamos filmando aqui O parque Santo Antônio, né? Parque Santo Antônio Aqui, olha Em Itacaimbó Itacaimbó Parque Santo Antônio Parque Santo Antônio Aqui em Itacaimbó Sempre que a gente viaja, a gente tem que estar filmando ali, olha Ali é a cidade de Itacaimbó E aqui é o parque Santo Antônio Alô você, Maru Vivendo no Mundo Vaquerama da região de Itacaimbó Participe do canal Maru Vivendo no Mundo Maru Bebidas Brasil Que tem tudo a ver com vaquejada E o canal Maru Agropecuária com Maru Pernambuco Pra você direto do nosso canal, né? Aqui é o parque Santo Antônio De vaquejada Tradições nordestinas Tradições nordestinas O parque Santo Antônio Aqui do centro Itacaimbó Itacaimbó Pernambuco Parque Santo Antônio No centro de Itacaimbó Pernambuco Tá certo assim? Participe do nosso canal Maru Agropecuária com Maru Pernambuco Eu sou de Cumaru Pernambuco Para o Mundo Levando as belezas de Cumaru E do Mundo pra você Parque de Vaquejada Santo Antônio Parque de Vaquejada Santo Antônio Pátio muito bom No centro Itacaimbó Ao lado do rio Ipujuca Ao lado do rio Ipujuca Parque de Vaquejada Santo Antônio A bandeira do Brasil De Pernambuco No parque de Vaquejada Santo Antônio Olha aqui, olha Você quer Itacaimbó Participe do canal Maru Vivendo no Mundo Maru Bebidas Brasil Maru Agropecuária Cumaru Pernambuco Tradições Nordestina A vaquerama Dessa região Participe dos canais Faça com que o canal cresça Nós temos a ganhar com isso, né? Aqui, olha Parque de Vaquejada Santo Antônio O companheiro Ronaldo ali Está esperando no carro Que nós já iremos agora Para Belo Jardim Não vamos para Belo Jardim Agora estamos Está cá em boa Parque de Vaquejada Santo Antônio Há um E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.